Olá, o Prefeitura em Ação dessa semana será diferente. Faremos uma retrospectiva das principais ações do mês de abril. Confira! Estamos aqui, comunidade de Cusada do Sul, na Rua General Osório, ao lado do NSS e do antigo plantão. Aqui está ocorrendo a construção do novo CAPES. Um investimento de mais de um milhão de reais e que vai proporcionar um local para os profissionais que trabalham e para que as pessoas sejam melhor acolhidas. Vai ser o centro de referência da saúde mental do município. E esta obra será concluída até o final do ano. E assim vamos, dia a dia, semana a semana, mês a mês, trabalhando por Cusada Melhor. Fraterno abraço a todos e fiquem com Deus. Olá, pessoal. Estamos aqui na frente da escola Adão Fonseca, onde estamos construindo salas de aulas novas. Essa escola funcionava no antigo acampamento da Brasília Guaíba. Um chalé estava caindo. Junto a esses investimentos, somos muitos outros que fizemos desde o início do governo. São quatro salas de aulas, um refeitório e o térmico do ginásio de esporte. E também, e também, uniforme para todas as crianças. As crianças, brevemente, serão entregues. E assim vamos, trabalhando dia após dia, um trabalho sério, transparente e, principalmente, para aqueles que menos têm. Vamos fazer muitas obras, muitas reformas, muitas entregas durante o governo, para que possamos ter uma educação cada vez melhor para nossas crianças, que são o futuro de Encruzilhado. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Olá, pessoal. Estou passando aqui para falar de uma ação muito importante que nós estamos fazendo através da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Obras, que é uma parceria e muito importante com as empresas de Encruzilhado do Sul para a instalação de lixeiras na nossa cidade. Já chegamos a 30 lixeiras. Queremos chegar a 100 lixeiras para que a gente possa instalar em todo o centro da cidade e nas vias de acesso aos bairros, voltada para o lixo do pedestre, para descarte de lixo do pedestre. É mais uma ação importante. Quero agradecer de forma muito especial a todas as empresas que já doaram e convidar aquelas empresas que ainda não doaram para que também façam a sua doação e tenham a sua marca sendo divulgada nesse projeto tão importante que é o programa Cidade Limpa. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso Distrito Industrial do Alto do Renner, onde eu me sinto emocionado, uma alegria imensa de saber que estamos construindo uma nova era em Cidade do Sul. Mais empresas virão. Aqui é só um exemplo de uma que está começando a sua instalação. em breve, mais quatro, cinco empresas estarão se instalando no nosso município. E assim vamos, trabalhando dia a dia, semana a semana, mês a mês, e construindo uma cruzada cada vez melhor para todos nós, inclusive os cidadenses. Um abraço a todos e fiquem com Deus. A Prefeitura está realizando um investimento de mais de R$ 470 mil anuais para o Centro de Formação Divina Providência. Essa semana foi realizada a recepção de 41 famílias da primeira turma de alunos que irão realizar atividades no turno inverso de suas aulas no Polo. O Cras está realizando gradativamente o levantamento do total de 100 vagas disponíveis para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade que irão beneficiar todos os bairros da cidade. A Secretaria de Educação disponibilizou um ônibus para deslocamento de ida e volta dos alunos até o local. Aqui no Divina Providência, Emanuel. Aqui, Emanuel. Aqui há a transformação das realidades. Olá, pessoal. Estamos aqui no Pasto Elias acompanhando a arrumação da estrada. Estamos no planejamento para que possamos dar condições de trafegabilidade todo o nosso interior. E brevemente chegarão máquinas novas que estamos adquirindo para melhorar ainda mais o trabalho da Secretaria de Transportes e a Secretaria de Obras. E assim vamos, dia a dia, semana a semana, mês a mês, trabalhando cada vez mais para melhorar a vida das pessoas e dar melhores condições para todos os cidadenses. Fraterno abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom, neste domingo recebemos o Grupo TOL aqui no Centro Divina Providência, parceria com o Grupo SESC, Divina, Prefeitura. E ficamos muito felizes em poder oportunizar a nossa população esse tipo de atividade de lazer, um programa familiar que certamente deixou o coração de todos um pouquinho mais leve e um pouco mais feliz este domingo. Foi um dia muito especial, uma apresentação belíssima do Grupo TOL. e estamos muito felizes, nós da administração, o Benito, eu e todos aqueles que compartilharam para que esse momento acontecesse. Espero que aqueles que tiveram a oportunidade de assistir tenham apreciado tanto quanto nós. A cultura, a educação, os esportes sempre vai ser uma meta nossa de governo para poder oportunizar para as crianças, para as pessoas, para toda a população uma qualidade de vida cada vez melhor. Estamos aqui hoje para entregar para a nossa comunidade um ônibus novo, adquirido com recursos próprios, com acessibilidade, 49 lugares para dar mais segurança e conforto para o transporte das nossas crianças. E assim vamos. Eu, o Emanuel e a equipe trabalham no dia a dia, semana a semana, mês a mês, para melhorar a vida das pessoas, para dar melhores condições de vida para todos nós enconselhadenses. Fraterno abraço a todos e fiquem com Deus. Olá, pessoal. Estou aqui em Brasília cumprindo mais uma agenda aqui no FNDE do Ministério da Educação, trazendo as demandas das nossas escolas como ampliação, reformas e construção de novas escolas para cada vez mais oferecer para nossas crianças, nossos jovens uma educação de melhor qualidade. Seguimos assim, trabalhando todos os dias por uma conciliada cada vez melhor. Fraterno abraço a todos. Fiquem com Deus. Música Música Legenda por Sônia Ruberti